E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma Gameplay de Monochrome Mobiles Antes desse vídeo começar Vou pedir pra que vocês façam três coisas Sempre, né? Mas tem que pedir, galera Ativa a bosta do sino Comenta no vídeo E deixa o like E caso você não esteja recebendo notificações do canal Vai nas configurações do seu navegador Ou está deixando nos comentários Aonde você precisa ir E configure o seu navegador Pra receber as notificações Vocês vão estar ajudando o canal pra caramba Beleza? Vamos continuar aqui de onde a gente parou Nós chegamos nessa cidade aqui, mano Em Arvashulan Agora a gente tem que continuar a exploração Tem uma missão pra gente pegar aquele cifoso aqui Vamos ver 1 Você Blá, blá, blá É, ele perguntou se a gente está surpreso pela falta de gente nova no vilarejo 1 Hum, mais pessoas decidem se mudar para o centro E poucos estão voltando Mas essa não é a razão principal Então qual é? Ah, as pessoas estão oferecendo dinheiro para os jovens Para pegar uns tais gau de eggs Os ovos Muitos foram para a floresta e nunca voltaram Hum, eles morreram Ah, ele vai me mandar para uma tal de uma floresta Para pegar um tal de um ovo Vamos embora, vamos pegar a missão Vamos se livrar desse monstro para ele Que está matando os jovens Então os jovens da vila somem Porque eles vão atrás desses ovos E acabam morrendo Rimorogi Forest Rimorogi Forest A gente tem que fazer agora, galera Komura Forest Não é aqui não Não é em Komura não, é em Rimorogi Vamos embora Vamos lá Vamos lá Vamos dar uma pequena Não tem nada para explorar aqui Vamos continuar a história Que essa Rimorogi Forest Deve ser do outro lado Opa, cinemática Que árvore esquisita Parece tecnologia Essa é uma árvore majestosa Sim Isso também é uma Akushana Essa também é uma Akushana Essa também é uma Akushana Essa é uma Akushana Essa é uma Akushana Que é uma Akushana É assim Ah, igual àquela árvore gigante Que a gente viu mais cedo Essa é uma Akushana Mas aqui também é Akushana Hum, essa é só uma Akushana menorzinha E a cidade tem uma também Akushana As árvores da vida É dito que elas protegem o povo Vivendo nas condições ruins Então elas são como as árvores sagradas De Yamato Essa não parece que está muito bem Está vendo como as folhas estão caídas Agora que você mencionou Eu percebi que os galhos estão secando Eu não sabia que isso poderia acontecer O ar aqui é tão O ar aqui é tão denso Que eu pensei que eu ia sufocar com ele Hum, o cheiro da vegetação é forte E a umidade é muito alta É um choque A diferença do ar seco de Izumo A Shunya nem percebeu que tinha diferença Ela respirando Espirou Um inseto entrou no meu nariz O que foi, Shunya? Eu me lembrei de uma coisa Eu estava próxima de uma Akushana Que parecia doente Quando o papai falou sobre Alguns aldeões Quando o inseto Venha comigo Ok Desculpe Eu estive aqui com o papai O que? Sério? Isso é o Makoto Não é verdade É verdade? Sim Tem certeza que era esse o lugar Quando saímos do vilarejo Viemos por aqui Devemos ir rápido Papai está nos esperando Espere, Shunya Não vamos ter pressa, Shunya Estou tão impaciente quanto você Mais Essencial Que nós tenhamos Silêncio Tô louco, mano Alguém está se aproximando Vamos esconder E esses caras Tem a mesma roupa Do pessoal Que atacou a Shunya No começo Nós não sabemos O que eles querem É melhor se esconder Melhor prevenir Do que remediar Nossa, é muita gente Cara É alguma escolta Alguma diligência Será que são os mesmos Que tentaram capturados Que tentaram capturar a Shunya Não, não vou tentar adivinhar Nada Baseado só no uniforme Dele Hum, venerável Shantura Bem-vindo ao nosso humilde vilarejo Bem-vindo, Shantura Bem-vindo, venerável Shantura É uma mulher Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Que todos vocês Vieram me receber É verdade É verdade É verdade É verdade Obrigado Por agradecer Nosso vilarejo Com a tua presença É uma honra Para nós Todos É uma honra É uma honra Para nós É uma honra Há alguma coisa Diferente Ou Há alguma coisa É uma honra Estou feliz Em ver Que vocês Todos parecem Bem Mas Sinto Dizê-los Que Deixe-me Perguntar Se Algo Estranho Aconteceu Ultimamente Tem algum Problema Que deseja Compartilhar Comigo Não Têm um Problema No pilarejo Isso é um Lugar pacífico Ah Muito bom Ouvir Isso Deiva Rajana Nos abençoou Com sua Proteção Nos perdoamos Por nossa Nos perdoando Por nossa Natureza Pecadora O dia Chegará Quando ele Vai nos Liderar Para a Redenção E sua Majestade Divina Nos guie logo Chefe Você pensou No que discutimos No que discutimos Antes Na minha Visita Anterior Você Certamente Está Ciente Do Enfraquecimento Do poder Está Cuxana Seu Vilarejo Logo Vai Ser Vítima Da floresta O lugar Mais Confortável Espera Por você Na Central Não Não Se Não Se Passe Eu temo que estou muito velho para começar uma nova vida, em um lugar desconhecido. Quando eu morrer, eu gostaria de ser enterrado aqui. Embaixo do solo que eu cuidei durante... Cuidei por centenas de vezes. Ah... Mas... Não esqueça de esquecer. Eu serei para sempre grato pela sua generosa oferta, mas eu prefiro permanecer aqui, se me permitir. Entendi. Não vou insistir contra os seus desejos. Mas se mudar de ideia, saiba que me honra. Minha oferta ainda está de pé. Sim. Obrigado, venerável Shantura. Estamos grato com sua benevolência. Eu pensei que eles iam matar todo mundo. Rana Onvitai Kayan. Rana Onvitai Kayan. Rana é Rana, não é? Rana. Era só um aristocrata passando, mas um oficial de alta patente de algum tipo para checar a vila remota. Chantura. Eles chamam ela de Chantura. O que foi? O que significa? O Oshitor, o que é isso? O que devemos fazer, Oshitor? Eu gostaria que pudéssemos falar com aquela oficial. É... Acho que isso não é uma... Sim, eu sei. Não é uma boa ideia, né? Uma pessoa naquela posição vai perceber que nós não somos de Arvashulan. Não é por isso. Não é por isso. Não é por isso. Só por segurança devemos evitar contato. Aqui! Estou vindo! A porra! Shunya! Shunya, abaixa a cabeça! Chantura. Vossa santidade. E... O que foi? Bom, chegou o armazém do vilarejo. Isso... Sim. Ele está indo bem? Sim. E... Fala. Essas pessoas estão tendo dificuldade... Está indo mal, né? Essas pessoas estão tendo dificuldade para conseguir comida até a próxima colheita. É o que eu temia. É o que eu temia. aqui, você pode deixar o mínimo para a nossa jornada. Deixe o que puder poupar para os aldeões. Isso é... Ok. Sim, senhora. Vou arranjar isso imediatamente. Seja bem-vindo. O nosso dever é olhar o nosso povo. Cuidar deles até o dia do julgamento. É o que é que eu acho. É o seguinte. Sim, é verdade. Um julgamento? Não. Um julgamento. Um julgamento. Eu gostaria de falar isso. É uma pessoa de louva. Júlia, você estava certo, Oshito? Essa Xantura parece ter uma posição muito alta nesse país. Júlia, você sabe o que eles fazem exatamente? Sim, é uma Xantura, né? Eu sei um pouquinho. As Xanturas, ou altas sacerdotisas, oferecem orações para as Akushanas. E são as pessoas mais poderosas em toda a Arba Shulã. Ah, eu me lembro! Eu me lembrei de uma coisa. O pai disse que eu não podia deixar que a Xanturas me encontrasse, não importa o que. O pai? Ele falou? Sabe por quê? Sim, se não for, eu não me lembrei de uma pessoa. Ele disse que eu nunca deveria chegar perto dela. Sobre quaisquer circunstâncias, provavelmente. Você não parece ter certeza. Sim. Júlia, por que é isso? Hum, não sei o motivo, mas... É uma coisa do pai. Bom, ele não teria dito isso sem o pai. Por enquanto, devemos focar em rastreá-lo. Júlia, eu vou pedir. Júlia, vai na frente. Vamos ter mais cuidado daqui pra frente. Entendi. 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 Beleza. Júlia, a responsável cuidará do grupo. Cara, a história tá ficando interessante, né? Ela já tava interessante antes. Mas agora tá ficando bem mais legal. Bom, aqui vão ter armas novas. Ó, um baú. Vamos comprar coisas daqui a pouco, mas... Vamos checar o lugar primeiro. Ó, um monte de galinha, mano. Bom, aqui é muito bom. Bom, aqui é o mesmo. O pássaro é bem bonito. Dá pra matar ele? Não dá nem pra bater. Lá vai eu tentar fazer maldade com a nela. Jantares, estimulante. Mesmo item. Sweet, sour, honey, não sei o que. É, parece que o povo... Etnicamente é o mesmo povo... Que tem no outro país. Por favor, veja aí. Você pode comprar aqui, galera. Como é que é isso? Eu não vou equipar na outra Calça Rezebota Acessórios Aumento o dano Vamos comprar duas armas Vamos comprar essa espada Para ele E vamos comprar uma lança Para a Xunha Não dá Tá, não dá Então vamos equipar o O Victor Hedbang No guitarra Pronto Vamos farmar um dinheirinho Para conseguir comprar As armas que ficaram Que ficaram para trás No caso a arma da Xunha Só Vamos fazer a missão Que vai dar dinheiro para a gente É aqui Que é a floresta Que eu tenho que vir Provavelmente A gente tem a missão secundária Para fazer Matar a cobra Rimorogi Forest É aqui mesmo Eu gosto de floresta densa Galera Esse tipo de mata Densa É uma coisa Que eu gosto muito Nos jogos Olha isso Dá para ver Que os caras Capricharam Nas árvorezinhas Até Até em cima Ficou legal Cadê o nosso Request Parece que vai estar Em cima De algum lugar Dá para ver Que vai estar Em cima De algum lugar Vocês estão vendo E requer Nível 16 O 16 Cara Será que eu realmente Preciso estar no nível 16 Será Vamos dar uma Vamos lutar Aqui Anamushi Não matou Ninguém Obviamente Esse aqui Morreu Matei Aquele ali Deu Miso Otário Ah Já acertou Hanamushi Linguada O bicho Dando linguada Mano Essa espada Dá bastante dano Mano É Não tem como pegar Nível 16 Aqui não Cara Sinceramente Galera Vamos explorar Aqui Olha Tem uma bifurcação A frente Qual caminho A gente vai Quando eu vim aqui Com o papai Nós fomos Para aquele caminho Não Fomos para aquele Ih Ela está confusa Qual então Vamos por ali Você pegou Um caminho Aleatório É claro Que está errado Né galera É claro Que ela Não se lembra O caminho Certo Coitada Então Vim para cá Oh inimigos Novos Um lobo Com chifre Na cabeça Nossa Nossa Um lobo Com chifre Na cabeça Estulei você Matamos Pedrada na cara Correu Acabou Cadê? 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 Eu fiquei interessado Nesse lobo Enemigo Glossary Olha mano Não é uma Caramba Cara É uma Uma espada Galera Não é um chifre Que está na cabeça Dele É uma espada Bizarro Né? Animais exóticos Animais alienígenas Eu gosto assim Mano Quando os devs Do jogo Não tem medo De Inventar Sabe? Sai Quase que Quase que Não tem combate Vamos explorar Mais esse lado Aqui Quero dar uma olhada Para esse lado Aqui Vamos embora Antes da gente Vazar Vamos embora Daqui Tem nenhum outro Bicho novo Para a gente Enfrentar Não Sai Bicho Opa Alismando o vento Quase que eu iniciei Combate Corre 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 Ó Eu acho que é bem aqui O lugar que a gente tem que vir Tem Ah Tem um Tem uma Um acampamento aqui Para a gente encher MP e HP Para a gente não gastar mais O item Terrotar Esse bichinho aqui Esse Dug Trio aqui É igualzinho Dug Trio Esse inimigo Morreu Morreu E aí Deu miss Matou Pedrada no sapo Pronto Acabou Tem um Quad Nígel Mano Não dá XP Vamos lá Vamos usar O acampamento Ainda bem que não gasta nada Ainda bem que não Consome recurso Usar o acampamento Consumir esse recurso Não valeria a pena acampar Com a vida Com a vida quase cheia Uai Chegamos em algum lugar aqui Caramba Tá passando mal O que foi? Meu corpo Sinto pesado Ficou difícil Te respirar Também Eu sinto também Por isso que a mãe dela Proibiu a gente De ir muito longe Eu me sinto perfeitamente bem Mas eu não quero que vocês sofram Não vamos mais longe Vamos voltar Concordo Caramba galera Então a mãe da A mãe da munítica Proibiu a gente De chegar De ir pra longe Porque provavelmente A gente morre né Tem um limite Distância que a gente pode ir Provavelmente as árvores Devem purificar o ar Pra gente sobreviver Então As árvores purificando o ar As pessoas conseguem viver na floresta Caramba mano Então é isso Pensei que fosse apenas Por conta da dificuldade Que é viver numa floresta Mas não Provavelmente os personagens Morrem sem árvore Quero chegar ali no meio logo Eita O que a gente Não derruba essas vinhas Pra criar um atalho Ah fizemos um atalho Aí Agora a gente pode escalar Quando precisar Legal Olha Esse inimigo é novo Esse inimigo é novo Esse inimigo é novo Esse inimigo é novo Vou silenciar os dois Não derruba Não derruba Não derruba Não derruba É Um Beleza Anamushi São fracos Morrem fácil Não deu XP XP é muito baixo Não sei se eu vou conseguir Um par tão rápido Um tão pouco XP Vamos embora Vamos lá O que é isso? O que é isso? É, é fraco. Ih, rapaz, o que eu faço aqui? Vou jogar fogo nesse fantasma aqui. Morreu. Eu me disse. Ah, droga. Toma fogo. Caramba, fantasminhas. Conseguiram fazer nada. Beleza. O jogo fala que a gente tem que ter nível 16 pra fazer a missão da secundária, mas eu acho que não precisa de nível 16 porra nenhuma. Vambora. Deixa eu olhar o mapa aqui. O que faz mais sentido ali? Qual região do mapa parece que o inimigo tá? Tô muito ruim de olhar o mapa, galera. Parece que não tá aqui. Parece que tá pra cima. Ah, pra cima, obviamente, tem um objetivo. Ah, fui pego no combate. Caramba. Pensei que eu tivesse mais pra frente. Engraçado. Toma. Maldito lobo. É tomar fogo. Não tem problema, mano. A gente mata tudo aqui. Par de nível que é bom, ninguém upa, né? O caminho é pra cá, mano. Se a gente for pensar direitinho. Ó, tem até um save aqui. Esse é o caminho certo. Vamos pegar um baú aqui. E aí, vamos pegar um baú aqui. Volha a chome. Normalmente. E aí, vamos pegar um baú aqui. Beleza Ah, é o seguinte, mano Ah, olha só Vou vincar pro meio, galera Olha a cobra ali Eu acho que é essa cobra aqui O inimigo é aquela cobra ali Enche o HP de todo mundo Cadê o MP de todo mundo? Essas ervas poderiam ser Mais fáceis da gente entender, né Pronto, vambora A cobra tá aqui Essa cobra que a gente tem que matar Tô preparado, vambora Será que a gente consegue? Ou a gente vai tomar uma surra Esse é o monstro que o chefe falou pra matar Com certeza bate com a descrição Vamos se livrar dela Nossa senhora, vambora Vamos dar proteção pra Shunya Que ela é pequenininha Ela é fraquinha Coitada Nossa, veneno em geral Bate nessa cobra Vamos carregar a Soul Stone A gente cura o grupo A gente cura o grupo Curar o grupo Aんですio O irmão Isso aí Tá bem Isso aí Não vai ser impossível não Galera Ela é muito forte Essa cobra Tem que dizer pra vocês Inferno Ring Toma Perdi bastante vida, mas... Ok Tá, é o seguinte A cobra vai atacar Tenho medo dela matar a Xunia, cara Ela deu a baforada de novo, cara Desgraçado Muito safada essa cobra, cara Vamos lá, Xunia Castle Stone de novo Tomara que ela não mate a Xunia, galera Ah, matou Não, não matou a Xunia, não Caramba, mano Vamos tomar Inferno Ring de novo, cobra Região de vida Região de vida Oh Plunei a cobra Cara, é o seguinte Vamos recuperar o MP de geral Queria recuperar o MP de todo mundo Tem como? Deixa eu ver aqui, acho que tem como Meu Deus, esses itens Encher tudo Filha da mãe, botou pra dormir Desgraçada Vamos carregar de novo Ela me botou pra dormir, mano Vamos dar proteção Reduzir o dano que a gente toma É da mãe Vamos ativar o Zio Vai apanhar agora, cobra Vamos tacar fogo nela Nível 2 Droga, não deu o debuff Queimou ela Maldita cobra Maldita cobra Olha isso, mano Todo mundo põe um nível Hell Freeze, aprendi uma habilidade Isso em Fang 2 Beleza Maravilha, galera O que se eu pegasse isso aqui? Acho que não vou pegar nada, não Vamos pegar HP Na real, vamos pegar defesa, vai Peraí, peraí, peraí Pega aqui Pega HP Enche o máximo que puder de HP Inteligência, acho que tá bom, não tá? Vamos botar mais um nível, vai Nosso dano aumenta bastante Melhor o tanto de cura que a personagem aqui tem E é isso Próximo nível a gente bota defesa nela Eita Eita porra O que é isso? Corre Ele vai comer a cobra Aquele é o Galdino, né? Vamos escapar enquanto ele tá comendo Maluco Olha aquilo Não, peraí, mano Caramba, mano Caramba Tá A gente pode até lutar com esse bicho A gente até pode lutar com esse tal desse Galdi Será que a gente consegue, mano? Vamos dar uma olhada aqui Se o nível da missão subiu Tua 16, galera Caraca Vamos fazer o seguinte O save é logo aqui Vamos salvar e vamos tentar Maluco, que loucura, cara Que loucura, cara Pronto, vambora Agora a gente tem que tentar lutar com aquele bicho ali, galera Ele é o bicho que mata os adolescentes Vamos recuperar o MP de geral O que é isso? Tem que recuperar o MP HP não, velho MP, caralho Vambora Vamos tentar, galera Ah, ele comeu a cobra, velho Se a gente morrer, a gente tentou Quer realmente lutar com essa coisa também? Sim Ele tá machucado Vai nos dar uma vantagem Maluco, que loucura, velho Hell freeze Ah, isso aqui dá mais dano em réptil Beleza Ele não dá muito dano não, galera Ele não é muito forte, não Eu pensei que ele fosse ser mais forte do que isso Eu tava com medo à toa Vamos proteger a Shunya Vamos lá de novo Vamos lá de novo É o freeze Então ele tem um ataque extremamente poderoso Que é esse ataque em área Oh, isso aqui dá mais dano em réptil É o freeze Eu acho que se eu tirar Se eu estourar ele, né? Ele perdeu o turno Maravilha Quando você estoura o bicho, ele perde a vez Vamos se bufar Vamos se bufar Nossa senhora Caraca Tá, vamos lá Recupera a menina Aqui no meio Taca fogo no desgraçado Maluco Você vai morrer, maluco Carrega a pedrinha Tá, o próximo atacar vai ser ele Ai, droga Pera aí Quero curar alguém Eu quero curar alguém Eu não tenho nenhum item de curar todo mundo Eu vou manter a Shunya viva Mantenha ela viva Nossa, ainda bem que eu curei Tenha ela viva Eu vou manter a Shunya Cavab лесa Reduinos Enfixando a arma É? Ein Me meer Verda Não Minha Exato Eu leurs Não Que Veial Vou Put Agora vai ser só porrada, né? Agora vai ser só porrada, né? Está morrendo. Está morrendo, galera. Pedrada. Ah! Está chegando alto! Aqui é um jovem! Está morrendo! Vamos ir para frente. Samana, estamos matando ele, cara. Vou carregar a Soul Stone e vou matar ele no próximo turno. Vamos recuperar a mana. Agora vou curar em área. Tira! Tira da mãe! Chega! Tira! Tira! Maluco, não morre! Tira! Não me enganou! Estou conseguido! eu acho que ele morre agora tá quase morrendo ele é melhor cara não sei se é melhor um chá como um chá tá morrendo ele o solstone que a melhor coisa que a gente faz nossa beleza maluco me curar aqui vou ir pro mesmo anel que o cara tá protege a chunha nossa senhora pelo menos ela tá protegida morreu maluco caramba aprendemos uma habilidade nova dg beleza então vamos pra defesa para a gente não tomar uns one-shot da árvore sudano tá bom o hp da chunha é bom também guardar uns pontinhos one-shot da nossa healer mas é o hp vamos pra defesa da healer também da monética então vamos tomar um one-shot bizarro e morrer adeus temível galdinho conseguimos caramba a gente ficou bem forte hein caramba nem eu acredito que a gente matou esse bicho galera bem forte vamos vazar agora vamos entregar a missão ae vamos descer pelo cipózinho oh dg mano agora só a gente entregar a missão no idoso ah caramba a gente precisava de 16 para matar o bicho a gente matou no 12 mano caramba isso quer ser foda vamos lá vamos entregar a missão no idoso é isso né tá faltando matamos o bicho acabou ninguém mais vai se preocupar em morrer ae chegamos oh senhor senhor terminamos ah é verdade você matou o galdinho também estou muito grato que você vingou os aldeões que foram mortos por aquele monstro mas não deixe que essa vitória te deixe confiante seja cuidadoso quando for escolher suas batalhas pense em como se cuidar e não vá e não vá e não vá diretamente na batalha sem pensar elas podem te levar a morte é o velho que ó o velho ensinou pra gente que né não é toda batalha que a gente tem que lutar caramba ganhamos uma recompensa gorda hein bom galera eu na real vamos terminar esse vídeo comprando mais armas novas aqui bom prazer eu tô como vai pronto a espada já tem ai a espada já tem bom prazer eu tô Muito bom! Obrigado por terem assistido.